Caminho do Coração Olá meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Leomar Ribeiro, o Diretor Nacional do Apostolado da Oração, do MEG, a Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil. E hoje nós vamos continuar esse nosso programa Caminho do Coração, conversando sobre como enfrentar, quais os passos para a gente poder sair disso que nós chamamos, esse conjunto de situações que nós chamamos depressão. Vocês se recordam que lá no mês de novembro, no vídeo do Papa, o Papa nos convidava a rezar pelas pessoas sem estado de depressão, com estresse, para que encontrasse pessoas que as abrisse a vida, que as ajudasse a abrir novamente a vida. Então vamos entender isso, é um tema muito interessante que vale a pena a gente aprofundar sempre mais para ajudar as pessoas. Alguns dados importantes, primeiro aquele dado da ONU que é terrível, 10% da população tem depressão, vive com depressão, 10% da população mundial é afetada pela depressão. No Brasil, 5,8%, portanto quase 6% da população brasileira sofre com depressão, portanto no nosso Brasil a depressão afeta quase 12 milhões de brasileiros. O Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina e é o segundo com maior prevalência nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos que tem 5,9 pessoas deprimidas, um ponto a mais do que o nosso. Então para poder a gente compreender isso e compreender o que é depressão, os sintomas e algumas pistas também para sair disso, é o nosso programa de hoje. Vamos então, 5 sintomas que nós podemos, se a gente quiser mais, mas podemos falar de 5 sintomas para a gente detectar uma pessoa que está com depressão, está entrando em processo depressivo. Então vamos entender, primeiro, o estado de ânimo, no qual a pessoa se sente, na maior parte do tempo a pessoa se sente sem vontade de fazer nada e a pessoa mesmo fala de si dessa forma, para as pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que convivem com elas também dizem isso, descrevem da mesma maneira, pessoa que parece que desistiu de viver. Então um estado de ânimo, já meio para baixo, meio murcho, segundo a perda de interesse pela realização de atividades diárias, pelas quais antes ela gostava de fazer, não só perde o interesse, como também em alguns casos abandonou ou deixou de fazer certas atividades. Então as pessoas, às vezes, eu escutei de várias pessoas, por exemplo, que trabalham na área da enfermagem, que foram atingidas pela depressão aqui no Brasil, sobretudo por cuidar duramente de pessoas com covid nos hospitais, de ver tantas pessoas morrerem. Ou seja, as pessoas, então, é quase como se elas travassem, não vai mais para frente, não tem mais vontade de trabalhar, tem mais vontade de enfrentar a vida. Então perda de interesse. Durante um mês a pessoa apresentou uma mudança significativa de peso, um aumento, uma diminuição de peso, 5% de diferença com o que pesava antes, esta perda de peso não se deve aos efeitos de uma dieta, então é outra característica, uma mudança significativa de peso, ou a pessoa emagrece enormemente, ou a pessoa também engorda, ganha peso enormemente. Pessoa sente mais sono do que o normal e não consegue dormir nada durante a noite. O sono mudou nas últimas semanas, então algumas pessoas dizem assim, ah, parece um zumbi, não dorme de noite e quer dormir de dia, só que de dia, no ritmo que a gente leva, não é muito comum que a gente durma, né? Então, outro sintoma, sente mais sono. Outra característica, perda de energia e presença constante de fadiga, aquele cansaço, aquele estresse, um cansaço na maior parte do dia, inclusive um cansaço sem fazer nada. Os sentimentos que brotam, então, primeiro, os sentimentos da pessoa que é atingida por essas cinco características, a inutilidade, se sente inútil, ou culpabilizar-se excessivamente, inapropriadamente, quase na maior parte do dia, por quase todas as coisas. Parece que todas as coisas ruins que acontecem no mundo, eu sou culpado. E a pessoa mesmo se sente meio inútil. O sentimento, dificuldade para pensar ou para se concentrar, além de indecisão e dificuldade para tomar decisões, por mais simples que elas possam parecer. E um outro pensamento, um outro sentimento, é pensamento recorrente de morte, às vezes medo da morte e, às vezes, pensamento contrário, inclusive de atitudes suicidas, com ou sem um plano específico. Então, a pessoa começa a desistir de viver. Para ajudar essas pessoas, primeiro, nós temos que ajudá-las a nunca se autodiagnosticar. Nem se automedicar, porque essas pessoas precisam de ajuda, ajuda terapêutica, ajuda de um psicólogo, ajuda de um psiquiatra. Se for necessário algum remédio para ajudar a equilibrar, porque veja que a depressão é psíquica, só que ela atinge o físico e atinge também a nossa dimensão espiritual. Então, a gente não pode negligenciar isso, não. Tem gente que acha, ah, não, só rezando acaba com depressão. Reze, reze bastante, mas não se fie só nisso. Porque a pessoa que precisa desabrochar, ela não dá conta de perceber isso. Então, é comum também, após uma perda ou um luto, alguns sentirem os sintomas que eu acabei de dizer. Porque nós sabemos que o luto dói, afeta a nossa rotina diária. Como agir diante da depressão? Talvez isso aqui nos ajude, né? Sete passos para ajudar uma pessoa a sair da depressão. Então, primeira coisa, não tentar, agora falo, para aquelas pessoas que, por acaso, passaram por processos assim, o que você pode ajudá-las? Primeiro, não se isolar, mesmo que no momento seja o mais fácil de fazer. É importante se esforçar, começar a fazer aquelas mesmas coisas das quais mais gostava, sempre na companhia de pessoas que possam vir a te ajudar. Muito importante enfrentar situações estressantes que fazem com que nos sintamos mal. Assim, podemos ir fechando as feridas e lidando com elas. Em muitos casos, um psicólogo pode ajudar muito. A encontrar uma saída das pequenas coisas, que te causam um peso enorme, mesmo que para os outros pareçam apenas pequenas coisas. Então, agora dou sete dicas, sete sugestões, sete passos para ajudar as pessoas a sair da depressão. Então, podemos dizer que essas são estratégias comportamentais, para que a pessoa aprenda a lidar com os sentimentos que essa doença, porque é assim que a Organização Mundial da Saúde trata a depressão, como uma doença moderna. Sete, então, estratégias comportamentais que podem ajudar as pessoas a lidar com esses sentimentos. Primeiro, construir uma rede de apoio. Olha o que nós chamamos no apostolado Rede Mundial de Oração do Papa. Olha que bonito. Saber que quando eu estou com alguns probleminhas, tem 39 milhões de pessoas rezando também por mim. Então, a rede de apoio, uma das coisas mais importantes que podemos fazer para ajudar uma pessoa com depressão. Desenvolver essa rede. Fale sobre seus sentimentos com seus amigos, familiares, até mesmo com pessoas de grupos de online, pois sabendo que você pode contar com as pessoas queridas, você vai se sentir mais forte para enfrentar a depressão. Segundo, reduza ao máximo o estresse. Quando você está sob pressão, sob estresse, o seu corpo produz um hormônio chamado cortisol. No curto prazo, isto é uma coisa boa, porque ajuda você a se preparar para lidar com o que está causando estresse em sua vida. Entretanto, a longo prazo, o excesso de cortisol pode causar muitos problemas, inclusive a depressão. Portanto, quanto mais você usar técnicas para reduzir o estresse, melhor, porque reduzirá o risco de ficar deprimido. Veja que muitos medicamentos é a base do cortisol para ajudar a pessoa a estar equilibrada. Então, reduzir ao máximo o estresse. Nós já temos muito, quem vive numa cidade grande, como eu que vivo em São Paulo, o estresse do trânsito, o estresse da poluição, o estresse do barulho. Então, são vários estresses que a gente já tem, naturalmente, numa cidade grande. Nós não vivemos na Amazônia, nós não vivemos na floresta, nós vivemos numa selva de pedra que é São Paulo, para dar um exemplo. Então, isso produz em nós também o estresse coletivo. Então, reduzi-lo. Terceiro, melhore sua higiene do sono. O sono e o humor estão intimamente relacionados. Por isso, uma boa higiene do sono pode ser a chave para melhorar a qualidade e a quantidade do seu sono e, consequentemente, do seu humor. Desligue os eletrônicos pelo menos uma hora antes de ir para a cama. Não fique grudado no celular até na hora de dormir. Evitar trabalhar na cama ou até mesmo no seu quarto, que deve ser um local apropriado apenas para você relaxar, para você se distender, para você dormir. Então, melhore sua qualidade de sono também. Melhore seus hábitos alimentares. Hoje, existem muitos nutrientes essenciais para o cérebro, que podem também afetar a depressão. Por exemplo, em 2012, se descobriu que a deficiência de zinco aumenta os sintomas de depressão. Desse modo, melhorar sua dieta pode ser fundamental para melhorar seus sintomas. Antes de qualquer mudança na sua alimentação ou começar a tomar vitaminas e suplementos, melhor conversar com o médico. Mas saber que hoje são coisas que a própria medicina vai descobrindo. Então, tem que estar as taxas em todos os lugares. Taxa de vitamina A, B, C, D, E, F, G, H, todas elas, até Z, né? Todas no lugar. Depois, taxa de zinco no lugar. Taxa de não ser isso no lugar. É tanta taxa que a gente tem que ter para poder estar bem, mas é importante que a gente procure isso. Quinto, aprender a lidar com os pensamentos negativos. Isso aqui é uma arte. A depressão não apenas faz você se sentir mal, mas também pode fazer com que você pense de forma mais negativa. Aprender a lidar e mudar esses comportamentos negativos pode melhorar o nosso humor. Fazer uma terapia pode ser muito eficaz, ajudando a alterar seus padrões de pensamento não tão saudáveis. Há também muitos livros de autoestima, de autoajuda, aplicativos, cursos online que podem ajudá-lo a aprender como sair da depressão. Então busque isso, ajudar. Às vezes, junto com a oração de cada dia, um relaxamento psíquico todos os dias com a musiquinha, 15 minutos fará um bem muito grande também para nós sairmos desse túnel da depressão. Sexto passo para ajudar uma pessoa. Combater o que se chama procrastinação. O que é essa palavrona, Padre Leomar? Deixar para depois. Os sintomas da depressão, como fadiga, dificuldade de concentração, tornam-se o deixar para depois muito tentador. Então, como sair da depressão se sentindo tão cansado? Todavia, deixar para depois pode aumentar a culpa, a preocupação, o estresse. Ou seja, eu vou continuando alimentar esse círculo vicioso dos maus sentimentos. Por isso é importante sempre tentar definir prazos, gerenciar bem o seu tempo, começando por estabelecer metas pequenas, concluindo conforme você conseguir. E se não consegue, uma nova meta para que você se dê esse prazo e esse tempo. Logo, você vai perceber que cada tarefa concluída com êxito lhe ajuda a romper o nefasto hábito de deixar para depois. Aquilo que os nossos avós costumavam dizer, né? Não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. A cultura de hoje é sempre deixar para amanhã. Parede que a gente está sempre em dívida com o nosso futuro, né? Então, sétimo passo e último, aumentar sua serotonina naturalmente. O que é a tal da serotonina? É um hormônio relacionado ao bem-estar, à felicidade. Esse hormônio é produzido naturalmente pelo nosso corpo quando nós praticamos atividades físicas, como caminhadas, corridas, ciclismo. Segundo os cientistas, também é possível produzir serotonina quando nós nos lembramos de momentos felizes, momentos alegres, momentos de prazer. Quando damos ou recebemos um abraço, quando tomamos sol. Assim, podemos elevar naturalmente os nossos níveis de serotonina através dessas características aí. Um abraço, tomar sol, caminhar, correr, andar de bicicleta. Esse é um modo singelo e simples também de a gente abandonar a depressão. Portanto, lembre-se que a depressão exige muito cuidado. Traga para perto de si somente o que te fizer bem. Tudo aquilo que não te fizer bem, deixa para lá. Não vá procurar, como diz o nosso povo, não vá procurar sarna para se coçar. Se eu já sei que isso não me ajuda, para que eu vou trazer isso para junto de mim? E é importante, é importante que a gente trate, ajude as pessoas para que elas saiam desse marasmo que a depressão causa. E olhar para nós mesmos, porque muitas dessas características, claro, não todas, mas algumas sempre nós encontramos em nós também, não é verdade? Então, que a gente consiga, com a graça de Deus, com a força que vem de nós mesmos e quando necessário também com a força que vem da medicina, que vem dos terapeutas, que a gente consiga então ajudar e ajudar-nos a viver com maior qualidade de vida o que o reino de Deus merece, as pessoas merecem. Um grande abraço e até a próxima semana. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolaivos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. 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 Obrigado.